...esperadamente, tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o seguinte. Eu vou trabalhar hoje com vocês com dois triângulos. O triângulo isósceles e o triângulo equilátero. Também tem um triângulo retângulo, só que o retângulo ele é estudado completamente, propriedade, no nono ano. Eu comecei no nono ano hoje para trabalhar com ele, tá? Se você se interessa mesmo, é o triângulo isósceles. Minha equilátero. Como se fala em termos isósceles, qual a definição que vem na nossa mente? O que vem na nossa mente a primeira vez? É todo triângulo, que tem dois lados iguais e um lado diferente. Está até escrito em um telhinho. Isso aí, a gente já sabe. Só que tem particularidades, às vezes, que eu tenho que saber que me auxiliam numa prova, me auxiliam num trabalho, me auxiliam numa tarefa. E eu passo percebido por ela sem lembrar. E se esse meu triângulo isósceles tem dois lados iguais, o que a teoria me afina com relação a ele? Se ele tem dois lados iguais, ele também vai possuir dois ângulos iguais. É obrigatório. Então, ele tem dois lados iguais e um diferente. O lado diferente, ele, na nossa figura, ele vai ser a base do meu triângulo. Ele vai ser o apoio do meu triângulo. Esse é o lado diferente. Então, eu não posso pensar em te provocar. Não. O lado diferente, ele se torna sempre a base, o apoio do meu triângulo. O que acontece? O que eu quero chegar com vocês? Se você fizer um triângulo isósceles no teu caderno, alguma folha de papel em branco. Você mede. A folha de papel em branco, ela tem comprimento, tem uma agulha, como se fosse um retângulo. Pega uma dimensão dela e ache a metade dela. Aí, liga os pontinhos até ela e cria um triângulo. O triângulo que você criar é ser um triângulo isósceles. Depois, tem que dobrar esse triângulo isósceles ao meio. O que você vai ver? Aí no quadro tem um desenho, uma papelinha, não tem? Então, o triângulo tem pontos vértices A, B e C. Se você dobrar ponto A e ponto B e encostar no outro, você vai ver que você vai criar dois triângulos idênticos. E dois triângulos retângulos. Ou seja, então, um triângulo isósceles, ele pode ser transformado em dois triângulos retângulos idênticos, quer dizer, iguais uns aos outros. Porque se você observar na sua figurazinha aí, tem até uma dimensão separada, se você observar. Ó, o ângulo A, o ângulo, não, só tem que estar com F. O ângulo F é igual ao ângulo G. A e B valem 90 graus. Então, isso é o nome. Então, se você observar, você cria dois triângulos isósceles, dois triângulos retângulos, melhor dizendo. Então, isso é uma particularidade que não acontece com o triângulo isósceles. Não acontece com o triângulo retângulo também, não acontece. Essa particularidade de você dobrar e virar dois triângulos semelhantes, dois triângulos idênticos, só parte para o triângulo isósceles e para o triângulo equilátero, só para eles. Outro fator muito importante, eu passei anteriormente no trabalho sobre os pontos médios, eu sei que mandaram, os pontos médios de um triângulo. Aí me mandaram baricentro, me mandaram cento, outro centro, me mandaram isso. Reparem que, quando você faz esse triângulo isósceles, tem ponto ABC, reparem que tem um ponto aí, um segmento CD. O segmento CD divide o triângulo em duas partes iguais. Por esse motivo, o CD, para mim, ele é chamado de mediana, mediana desse triângulo retângulo. Por que mediana? Porque vem de meio. Ela divide o triângulo retângulo ao meio. E mais, essa mediana também, ela se torna a altura desse triângulo isósceles. e por que a altura? Observem que, esse ponto CD, forma com a base, ângulos de 90 graus. Ela forma um ângulo reto. E, o ângulo reto, para a gente, ele tem exatamente o que? 90 graus. Então, ele simboliza, na geometria, a altura de uma figura qualquer. Então, observem que, são situações, no triângulo, não acontece nunca isso. no triângulo retângulo, não acontece isso, hipótese nenhuma. Essa particularidade, de congruência, de semelhança, ela só vai ocorrer no triângulo isósceles. tá? E você vai ver, no longo do ano, que a gente trabalha muito com triângulos isósceles e equiláteros. Muito, muito, muito. A gente também, a gente estourou anteriormente, esses dois triângulos, em termos de propriedade, em termos de você saber, não usear. Então, eu preciso dessas teorias aqui, não para agora tanto, mas para trabalhar com vocês, no longo do ano, que lá no livro não tem. Ele só faça, 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 ele só fala, ele é isósceles, então eu tenho, a partir do princípio, se ele é isósceles, ele vai ter que ter dois lados iguais e, também, dois ângulos iguais. Isso é um princípio matemático. Ok? Por enquanto? Então, se vocês copiarem, tá? Eu estou aqui, você manda para mim no chat, eu estou aqui, à disposição de vocês, tá bom? Vamos ter bastante, não precisa ter pressa, não. Agora, faça o que eu falei com vocês. Vem de que é tempo que você acha que é interessante e passa. Eu sei que é um conteúdo que você já viu, eu cansou de ver, muitas vezes, eu creio nisso. Então, de repente, se faz o ar de mais curva, muito grande. Então, retenha o que você acha mais interessante e já começa a fazer, ter um mapa conceitual da geometria. Tá bom? Deixa eu ver aí, quem está a gente na minha aula de hoje. Deixa eu ver os nomes aqui presentes. faltou hoje um tempo que eu não vejo o Alisson, o João Vitor Cauê, Alisson, o João Vitor Cauê, que eu não estou vendo, falta mais uma pessoa, eu acho. O João. o João. E o Vitor, vou ver lá, se não está certo. Eu já ia perguntar para o pessoal. Tranquilo, pode ficar à vontade. E hoje, pessoal, fica tomando muito cuidado hoje, porque as internets hoje estão muito ruins. O tempo mudou, né? A minha de manhã hoje caiu e caía direto, voltava a cair, eu falei, gente, tá, isso é de louco. Mas tudo tranquilo, pode usar. A outra coisa importante, tá bom? É só lembrar vocês. Essa parte que vocês viram até agora de M&T, triângulos, tudinho, que eu sei vocês até agora, é semelhança, é a postilha nova já, tá? Eu já fico ciente que é a postilha nova. Eu vou começar a fazer exercício, eu vou te mandar fazer e vou passar. Eu espero que não. Eu espero que a gente já tenha a sala de aula o mais rápido possível. né, mas eu vou fazendo e já mandando aqui para você a solução já para a gente perder tempo, tá bom? Aí você marca só a página e vamos fazer, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. E aí, 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 aí. Vamos lá. 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 nervosismo, a ansiedade que está em casa, então você não vê de forma correta, tá bom? Ok? E assim também. No triângulo equilátero, a altura, ou, no caso, o ortocêntrico, enquanto das alturas, o baricentro, que é o encontro das medianas, e o incêntrico, que é o encontro das bicetrizes, chegam no mesmo lugar. Então, é uma teoria que ela vai bem a fundo, se não me engano, vai cair a sua pochila agora, eu acho que na pochila 3, se não me engano, vai ter uma situaçãozinha, se não me engano, é o chamado baricentro, baricentro, por um centro e cinco centros. Baricentro, ele é o encontro das medianas de um triângulo qualquer. O que é mediano? É um segmento que divide um lado em duas partes iguais. Esse mediano. A altura é a linha que vem e chega a fazer 90 graus de um lado só. O centro depende da bicetriz. O que é bicetriz? é o segmento que divide um ângulo em duas partes congruentes. Então, através dessa definição, que eu vou conseguir fazer qualquer coisa na geometria. Tá bom? O que é um negócio aqui? O que é um negócio aqui? da aula. Então, mas é isso que eu te falei, Felipe. Felipe, acabei de falar isso. Todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles, ele é equilátero. Tá? Ok, João. Vamos lá, João. Obrigado. Estão repetindo aí, pessoal. De repente alguém não entendeu ou não ouviu direito. Todo triângulo equilátero, ele também é exóscito. É uma afirmação, uma convicção, uma certeza. Mas, nem todo triângulo exóscito, ele é equilátero. Porque ele só vai ser equilátero se ele é estragos e mais. Nem é obrigatório. Tá? Então, é uma sequenciazinha muito importante, tá bom? Anota isso aí, por favor. Tá? Só que a gente vai copiando. Copia direitinho. A aula vai ensinar daqui a pouco. Falta menos de um minuto para terminar a nossa aula. Mas eu não falei aquilo de início. Eu não falei o que eu queria falar. Eu queria falar aqui. Deu um tempinho já. A gente vai ser correto com nada. Você sabe que eu não corro com nada. Eu não quero prestar com vocês de nada, tá bom? Então, quem copiou pode sair da aula. Quem não copiou termina ou tira um print, tá bom? Deus te abençoe. Um excelente final de semana. Na nossa próxima aula, vamos orar para estarmos juntos o mais rápido possível, tá bom? Estou com muita saudade de vocês. E aí E aí E aí E aí